Filmei um monte de cena linda, espetaculares. Consegui filmar o Papa Moscas do Sertão cantando, aquele que muitas pessoas chamam de 35, 35, 35. Também consegui filmar dois tico-ticos, duas espécies diferentes. O que chamamos de tico-tico e o tico-tico do campo. E de quebra, ainda consegui gravar vocalizações da Sabiá do Campo e do famoso Pitiguari. Pô, em um vídeo só, a pessoa montar essas espécies que eu falei, já diz tudo que o vídeo está fantástico. Sem contar as outras cenas que eu também consegui fazer. Vamos ao vídeo. Esse é um Suiriri Cinzento. O lindo Suiriri Cinzento adora viver na Copa das Árvores. Normalmente ele canta mais quando está em dupla, mas quando está só ele canta pouco. E muitas vezes canta assim, bem baixinho. Um lindo golinho também apareceu no local. E enquanto eu o filmava, o tico-tico do campo metia o aço. Mas muitas aves cantavam mesmo foi quando eu filmei o lindo Ano Branco. O último foi o Pitiguari e um Papamosca do Sertão. Esse que vocês estão vendo agora. O lindo Papamoscas do Sertão é uma ave que não é fácil registrar em fotos ou em vídeos. Ela é uma ave inquieta e a minha meta era registrá-la cantando, o que seria mais difícil ainda. As vezes ela pousava no limpo mostrando sua beleza, mas não cantava. Muitas vezes eu só pegava um pouquinho do seu canto. E ficava ali, exposta, mostrando sua beleza, mostrando como ela é linda. Enquanto ela não canta, vamos ouvir algumas informações sobre ela. Normalmente, o habitat do Papamoscas do Sertão são locais abertos ou bordas de matas. É muito pequena e mede apenas 13 centímetros. Vendo assim, por essas imagens, até parece que ela é uma grande ave. Porém, ela é muito menor do que um pardal. Existe uma outra espécie que é muito parecida com essa. É o Alegrinho balança-rabo. Em alguns momentos, a pessoa pode confundir e pensar que são a mesma espécie. No Brasil, a ocorrência do Papamoscas do Sertão é quase que exclusiva do Nordeste Brasileiro e alguns pontos isolados na região Amazônica. Essa ave, em muitos locais, é chamada de 353535 por causa do seu canto. Então, vamos ouvi-la cantando agora? Vamos lá! E assim, se interpreta 353535. Depois, essas duas sabiá do campo pousaram na barauna e deram um show à parte. E assim, se inscreva no canal. E chegou a vez do show do lindo tico-tico do campo. Essa ave é uma das primeiras a cantarem com a chegada da chuva e representa muito bem o nosso sertão. Agora vamos ver um lindo tico-tico. Agora é sua vez de dar o show. Note que quando ele canta, um pitiguari também canta. Depois do show do tico-tico, quem pousa pertinho de mim é o pitiguari. E eu aguardo, ansioso, a hora também do seu show. Ele demorou alguns segundos, mas logo começou a cantar. Ficou de costas. Ficou de costas por alguns segundos, pulou para trás de algumas folhas. Ficou de costas por alguns segundos, pulou para trás de algumas folhas. Deu mais um canto e voou para o limpo. E eu fiz esse lindo close. É muita emoção para um só coração. Quem também apareceu depois foi essa linda pipira preta. Sem contar que todas as imagens, o conjunto geral também ficou um espetáculo. São imagens incríveis, belíssimas. E ela não estava só. A fêmea também estava por perto. Vejam, essa é a fêmea. A pipira preta também é conhecida como pega de mancambira. O twin também estava se alimentando do fruto do facheiro. E eu fiz lindas imagens dele também. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. E também eu peço a vocês que deixem o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Confira a grande quantidade de conteúdos que já foram postados no canal. E um grande abraço do fundo do meu coração para todos vocês.